Você tem um coração muito bom, você é uma pessoa muito boa, íntegra, leal, honesta, sincera, se doa por inteiro, você é um ombro amigo, você não fala mal de ninguém, você não critica as pessoas, pelo contrário, ajuda, faz até o que não deveria, o que não podia, tira até de você para dar, para doar, para entregar, para reparar, para ajudar alguém, mas Deus está olhando para você e vai promover uma grandiosa reviravolta, ainda que as pessoas não te considerem, não te respeitem, pelo contrário, te julgam, falam mal de você pelas suas costas, não entendem essa bondade, esse gesto nobre, essa linda atitude que você tem, é porque você é uma pessoa virtuosa, valorosa, cheia de fé, cheia do Espírito Santo e Deus está te usando para ser uma reparadora de feridas, uma pessoa de Deus, cheia da graça, da sua plenitude, continue sendo essa pessoa extraordinária.